E aí galera, a gente está aqui no Havaí, no casamento, e uma pessoa vai casar aqui no sábado, então está aqui, olha, olha a visão da praia, e aqui é a nossa casa, e quando a gente falou para vocês aí, que a casa realmente, o sumo da casa, o nosso portãozinho ali, o sumo da casa vai diretamente para a praia, e é onde nós vamos aqui a pouquinho, para molhar os pés na areia, exatamente, Tá legal? Então fica por aí, fica por aqui, aqui é um quarto, e vai para a praia. Casa dois andares, não é? Aham. É lindo. Vamos ficar aqui uma semana inteira, aproveita na praia. Se você gostou mais de mim. Ah, não é esse lindo? É a praia o Havaí. Beleza.